Na cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha, um homem foi preso pelo crime de estupro. Segundo a Polícia Militar, uma mulher fazia caminhada na área rural e foi levada à força para o Matagal pelo suspeito. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente sobre outros detalhes dessa ocorrência. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a UEMS de Record dessa terça-feira. Olha só, de acordo com a Polícia Militar, a mulher de 21 anos fazia caminhada quando foi surpreendida pelo homem de 20 anos que estava em uma motocicleta. Com medo, a mulher fugiu correndo, mas o homem a perseguiu e a agarrou. Os dois acabaram caindo em um barranco. Não passava ninguém no momento, de acordo com o relatório policial. Então a mulher gritou por socorro, momento em que o homem teria abusado dela. Ainda de acordo com a PM, o suspeito teria ameaçado ela caso ela comentasse para alguém ou chamasse a Polícia Militar. Mas a mulher não se intimidou com as ameaças do homem não, Saulo. Ela contou para o marido dela o ocorrido, então ele acionou os militares. O homem foi encontrado em uma fazenda. Ele alegou para a PM que a relação foi consensual, mas ao mesmo tempo teria negado as acusações. Em relação ao veículo que ele utilizava, ele disse que pegou emprestado com o patrão para ir embora. Então ele foi levado para uma unidade hospitalar e em seguida para a delegacia. Já a vítima foi encaminhada para um hospital da cidade, onde recebeu um atendimento médico. Saulo. Saulo. Saulo.